Você já pensou quais raças de elefantes existem em todo o planeta? Apesar dos elefantes parecerem iguais, há várias raças diferentes por todo o mundo. Vamos conferir algumas delas? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Em sétimo lugar, elefante africano. O maior dos dois tipos de elefantes encontrados na África, o elefante africano ou de savana, é mais amplamente distribuído na África do que o elefante da floresta. Este elefante é o animal terrestre mais pesado e maior. O elefante do mato pode pesar até 10,4 toneladas e atingir 13 metros de altura nos ombros. Suas orelhas extremamente grandes, usadas para irradiar o excesso de calor, são uma de suas características mais distintas. Eles também têm troncos mais longos do que outros tipos de elefantes e presas maiores que estão presentes em ambos os sexos. Em sexto lugar, elefante da floresta. O elefante africano da floresta reside nas florestas da Bacia do Congo, na África. Embora inicialmente considerado a mesma espécie do elefante africano, estudos genéticos revelaram diferenças significativas entre os dois. Esses estudos também indicaram que os dois evoluíram separadamente cerca de 2 a 7 milhões de anos atrás. Portanto, eles são classificados como tipos distintos de elefantes. Os elefantes da floresta africana são mais escuros e menores do que suas contrapartes da savana. Suas orelhas também são mais arredondadas e menores em tamanho. A mandíbula é mais estreita e as presas são mais fortes e retas do que as espécies de savana. As fortes presas, às vezes chegando ao solo, são usadas para empurrar a vegetação rasteira densa do habitat do elefante. Ao contrário das espécies de savana, o elefante da floresta tem 5 unhas no antepé e 4 no retropé. Como esses elefantes têm uma taxa de natalidade mais lenta, eles demoram mais tempo para se recuperar da caça ilegal do que os elefantes do mato. Em quinto lugar, elefante asiático. A única espécie viva do gênero elefas, o elefante asiático, um dos dois principais tipos de elefantes, está distribuído pela Ásia, do subcontinente indiano ao sudeste da Ásia. Em geral, os elefantes asiáticos são maiores do que os elefantes africanos. O ponto mais alto do elefante asiático está localizado na cabeça. Ao contrário dos elefantes africanos, eles têm uma cabeça em cúpula dupla que apresenta um recorte no meio. Os elefantes asiáticos têm costas convexas ou niveladas. As orelhas desses elefantes são menores do que as de suas contrapartes africanas, pois vivem em um habitat mais frio. As fêmeas asiáticas não têm presas e os machos podem ou não ter presas. Mais estruturas semelhantes a unhas estão presentes em seus pés, do que os elefantes africanos. E aí, o que está achando? Você já tinha conhecimento sobre isso? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. Em quarto lugar, elefante do Sri Lanka. O elefante do Sri Lanka é uma das três subespécies do elefante asiático que vive no Sri Lanka. Esses elefantes são os maiores entre as subespécies de elefantes asiáticos e atingem a altura dos ombros de 2 a 3,5 metros. Pesam entre 2 mil e 5 mil quilogramas e possuem 19 pares de costelas. Os elefantes do Sri Lanka são mais escuros do que as outras duas subespécies e as manchas de despigmentação em sua pele são mais distintas do que as outras. Apenas 7% dos elefantes machos do Sri Lanka possuem presas. Os elefantes são classificados como ameaçados de extinção, uma vez que sua população diminuiu drasticamente ao longo do século passado, e seu alcance também é altamente restrito devido aos altos níveis de desmatamento. Em terceiro lugar, elefante indiano. Nativo da Ásia continental, o elefante indiano é uma das três subespécies do elefante asiático. Esse tipo de elefante atinge a altura dos ombros de 2 a 3,5 metros, pesa entre 4 mil e 5 mil quilogramas e possui 19 pares de costelas. A pele do elefante indiano é mais clara do que a do elefante do Sri Lanka, porém, mais escura do que a da subespécie de Sumatra. As fêmeas são menores que os machos e não têm presas ou têm presas curtas. Os elefantes indianos são atualmente classificados como ameaçados de extinção. A caça furtiva, perda de habitat, desmatamento, fragmentação de habitat. Perseguição por humanos e acidentes rodoviários e ferroviários ameaçam a sobrevivência desses elefantes. Em segundo lugar, elefante de Sumatra. Nativo da ilha de Sumatra, o elefante de Sumatra é uma subespécie do elefante asiático. Esses elefantes crescem até atingir a altura dos ombros entre 2 e 3,2 metros e pesam entre 2 mil e 4 mil quilogramas. Os elefantes possuem 20 pares de costelas e diferem das outras duas subespécies de elefantes asiáticos por terem uma pele mais clara. A perda de habitat, o desmatamento e a fragmentação, bem como a caça é ilegal. Ameaçam a sobrevivência do elefante de Sumatra. Eles estão em perigo crítico. Em primeiro lugar, elefante de Bornel. O elefante de Bornel é encontrado nas seções norte e nordeste da ilha de Bornel, na Malásia e na Indonésia. A origem desses elefantes é uma questão de debate. E há alegações de que eles podem ter evoluído dos elefantes em cativeiro introduzidos em Bornel pelo sultão de Sulu. Atualmente a classificação do elefante de Bornel ainda não é definitiva. E mais estudos genéticos e morfométricos podem ser capazes de gerar dados suficientes para classificá-lo definitivamente, como elefas Maximus Bornensis. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!